Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai passar o dia maravilhoso numa chácara, curtir numa piscina em família. O Receitas da Roça em Família hoje não vai cozinhar e sim mostrar um dia de lazer em família. Então aqui estamos na chácara, temos um campo de futebol. Lá já estão as crianças brincando na água, o cachorro passeando. Aqui está bom. Colar, colar. Certo? Colar! 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 1, 2, 3, 2 Minha amiga Suzane Antônio Tentando colocar uma musiquinha Pra gente Olá Antônio Olá para os amigos do canal Estão aqui gente Olha nós temos a nossa churrasqueira Vamos com alface Adoro, quer dizer amo Pode escolher música para colocar? Vou colocar uma musiquinha muito boa A linguiça que a gente fez A linguiça que nós fabricamos Hoje a gente vai comer a linguiça Olha que delícia E está no canal aí pessoal A linguiça que a gente fez está aí no canal Essa aqui Olha o Matheus Está escuro Ficou escuro Como que está no canal? Tá pegando Agora a piscina deu uma enchida Agora a piscina deu uma enchida Não, senhora Vem aqui Deixa eu mexer Renata Traz aqui pra mim encher o corpo Tá bom, tô bem Então vai Isso aí, muito bem Tá bom, tô 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 bem Olha lá Deixa o cachorro quieto Deixa o cachorro quieto Tá bom, tá bom Tá bom É, deve ser Tá bom, tô bem Tá bom, tá bom Tá bom Vem tipo, vem tipo O que é isso? 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 O que é isso?